Então a gente começa a pensar que por mais simples que seja um traumatismo dentário, por exemplo, uma fratura coronária de esmalte dentina sem exposição pulpar, ou em maior complexidade, uma fratura coronorradicular com exposição pulpar, a minha polpa vai ter um padrão de resposta. Também nos diferentes traumatismos de luxação, dos mais simples como uma concussão dentária ao mais complexo como uma avulsão dentária, não só a minha polpa vai apresentar um padrão de resposta, mas também os tecidos periodontais. Então todas as vezes que nós temos um paciente com dentes acometidos por traumatismos, nós vamos ter de uma forma conjunta danos que acometem a polpa e o periodonto. E a longo prazo, o que a gente espera desses danos? Sequelas. E são essas sequelas pós-trauma que trazem um panorama muito desafiador na rotina diária. Como a nossa polpa pode reagir diante dos diferentes eventos traumáticos? Ela pode permanecer viável ou ela pode apresentar sequelas? De uma menor para maior frequência, essa polpa pode apresentar uma reabsorção interna? Ou esse dente pode ter o acometimento de uma obliteração do canal radicular? E na grande maioria dos casos, em maior frequência, o desenvolvimento da necrose pulpar? E do ponto de vista ligamentar e periodontal, como esses dentes podem se apresentar? Com o acometimento, com o desenvolvimento das temidas reabsorções dentárias. Então, diante dessas sequelas, é muito importante que o profissional esteja apto a esses atendimentos. Que ele esteja habilitado. E para que a gente tenha sucesso no tratamento dessas sequelas pós-trauma, se faz muito importante um bom diagnóstico, um bom planejamento terapêutico e a execução técnica adequada dos procedimentos endodônticos. E para isso, nós temos que lançar mão de adventos tecnológicos e também de materiais de alta performance para que a gente logre êxito nestas situações clínicas. E dentro das diversas categorias de materiais que nós temos a disposição na odontologia, nós temos os biocerâmicos, que são materiais hoje que trazem um diferencial no atendimento profissional. Esses materiais, eles têm uma capacidade de propiciar um ambiente ideal para a cura. Através da indução das atividades osteoindutoras, aliados, é claro, à indução de reparo. Então, quando a gente pensa nas boas características desses materiais biocerâmicos, nós temos três pilares fundamentais. Esses materiais apresentam uma característica de bioatividade, ou seja, uma capacidade de se integrar ao leito receptor, uma propriedade de estimular a indução de tecido mineralizado e, ao mesmo tempo, de reparo. Também são materiais com excelente compatibilidade tecidual e ainda ação antimicrobiana. Por isso, hoje, essa categoria de material é tão largamente empregada nos procedimentos endodônticos. E do ponto de vista didático, de atuação clínica, nós vamos hoje dividir a aula em três categorias específicas de biocerâmicos, em que nós vamos abordar os cimentos reparadores biocerâmicos, os cimentos obturadores biocerâmicos e as medicações intracanais à base de biocerâmico.